Música Liga pra gente 33073951 e 33073952 Segundo acidente que acontece na Paraíba esse ano é um acidente grave Um acidente de trânsito no fim da tarde de ontem deixou gente pelo menos 3 horas no trânsito Trânsito parado lá na Humberto Caldeiraro na zona centro-sul de Manaus O que aconteceu? Um poste caiu Depois que um motorista que conduzia um caminhão, plataforma desavisado Olha você, transportava uma empilhadeira com altura maior do que a permitida ali no local Sabe o que aconteceu? Sabe o que ele fez? Arrastou a fiação, derrubou o poste, deixou o motorista dentro do carro com medo de levar choque A cidade parou praticamente porque apesar do acidente ter acontecido lá na Paraíba Várias ruas chegam lá na Paraíba Então você pegou um congestionamento enorme de pelo menos 3 horas Teve gente que saiu de casa do trabalho 6, só chegou a casa 9 da noite Vamos conferir com o Valdir Adriano Quem voltava para casa foi pego de surpresa Eu vim lá desde a bola do coroado, que a minha rota veio por ali né Eu vim andando desde lá da bola do coroado na verdade E agora trazou tudo? Aqui, trazou tudo Cerca de 300 metros da avenida Humberto Caldeiraro foram interditados pelo Manaus Trans Depois que um poste virou sobre a pista O acidente foi por volta das 4 da tarde desta quarta-feira Na hora, passava um caminhão-plataforma que transportava uma empilhadeira nesse trecho da avenida Humberto Caldeiraro O veículo estava acima da altura permitida e arrastou o poste depois que encostou na fiação elétrica Logo atrás, passava um veículo de passeio, um HB20 Prata O motorista ficou retido dentro do carro e foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros para removê-lo O cidadão que estava dentro manteve a calma, uma vez que a fiação estava energizada Ele manteve a calma, permaneceu dentro do veículo com a chegada do corpo de bombeiros O mesmo foi retirado sem nenhuma lesão A vítima teve que esperar pelo menos 15 minutos até que toda a rede elétrica da região fosse desligada Enquanto isso, o trânsito ficou complicado em outras avenidas da zona centro-sul A concessionária de energia trabalhou durante a noite para consertar o poste que caiu E também para normalizar o abastecimento local Você está vendo como é importante ter controle nessas horas? Se o homem abre a porta, ele podia ter morrido de um choque elétrico Esperou direitinho, o carro estava isolado por causa dos pneus, de borracha Esperou os bombeiros e aí deu tudo certo no final, é assim que tem que fazer Hoje, logo cedo, a Secretaria de Segurança Pública desencadeou, deflagrou mais uma operação A Operação Anubis, que é uma operação para coibir os vários casos de homicídios que vêm acontecendo na cidade A May Chapiama está lá na Delegacia Geral e vai trazer o primeiro balanço, as primeiras informações da Operação Anubis E o foco foi no bairro da União Oi May Bom dia Márcia, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora Eu estou aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros na zona leste de Manaus Porque já já vai estar acontecendo o balanço da Operação Anubis Que foi deflagrada na manhã desta quinta-feira no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus Onde tinha como objetivo prender pessoas envolvidas em homicídios aqui da capital A coletiva ainda não começou, mas daqui a pouquinho nós traremos todas as informações Sobre o balanço dessa operação, que segundo informações foram quatro mandados e um adolescente apreendido Todos os detalhes a gente traz daqui a pouco, Márcia, no programa agora Eu volto com você aí no estúdio A May Chapiama aqui na realidade está na delegacia especializada em homicídios e sequestros Eu disse delegacia geral, ela não está na delegacia geral, está na DHS Já que o foco dessa operação é coibir os homicídios, cumprir mandados de prisão Em decorrência de crimes de homicídio que aconteceram na cidade E o foco dessa vez foi lá no bairro da União É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado E tem mais um crime que a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai ter que investigar Porque um jovem foi executado a tiros no conjunto Cidadão 6 Foi na zona norte da capital, viu? O crime pode ter sido motivado por mais um acerto de contas pelo tráfico de drogas Quem conta essa história para a gente é Waldir Adriano A rua pouco movimentada é o local preferido para traficantes matarem rivais O endereço fica no conjunto Cidadão 6 Dentro do Nova Cidade, zona norte de Manaus Mais uma execução ocorreu na noite desta quarta-feira Moradores da região ouviram vários disparos de arma de fogo E ao olharem para a rua, já se depararam com o corpo da vítima jogado Nenhum suspeito ou veículo foi visto saindo do local A vítima, que ainda não foi identificada, aparenta ter entre 20 e 25 anos A maioria dos tiros foi na cabeça Provavelmente é uma série de contas, né? Porque aqui é uma área de tráfico E segundo moradores, não viram nenhum veículo deixar o local Então é suspeito que sair da mata e retornou pela mata Na mesma rua, na madrugada do dia 17 de março O motorista de aplicativo Armédio Matias Abdel Moussa De 39 anos, foi executado a tiros E teve o corpo arrastado até o terreno desta igreja Os casos são investigados pela polícia civil É a segunda operação que a Secretaria de Segurança Pública Deflagra só essa semana A gente vai trazer para você que tem do outro lado O que foi esse balanço A gente está vendo que mais um crime de execução Foi feito na cidade Infelizmente aconteceu na cidade Como o Valdir Adriano trouxe para a gente E a gente está trazendo para você o que é o tráfico de drogas Todos os dias a gente conversa com você que está aí do outro lado Sobre o tráfico de drogas Só que o problema não é só o tráfico O problema não é só a boca de fumo São os crimes que desencadeiam e que se desenrolam A partir do tráfico de drogas É o latrocínio daquele cidadão que estava indo para casa Com a família, depois de um dia de trabalho E infelizmente um usuário de drogas passou pelo caminho dele E queria o celular para poder vender lá na boca Que sem o cidadão saber Às vezes funciona na rua da casa dele É também os constantes assaltos que acontecem dentro dos coletivos Que faz com que a população que está indo para o trabalho Perca o centro, fique sem paz, fique na agonia Porque dentro do ônibus também está o filho Também está o avô, também está o tio Os parentes que estão trafegando naquele transporte coletivo Tudo isso é aquela sensação de insegurança causada Por causa do tráfico de drogas E por causa dos crimes que acontecem o tempo todo na cidade Então mais um caso que a gente vai trazer para você É de uma dupla, a gente vai para o interior A gente vai para o interior do estado Onde em Manacapuru 11 mil reais foram recuperados De acordo com a operação da polícia lá de Manacapuru Dois homens foram presos Um continua foragido Meia Chapiama traz os detalhes Esses dois mandados de prisão foram cumpridos Nesta quarta-feira no município de Manacapuru Que fica a 68 quilômetros distantes Aqui da capital Por policiais civis ali do município A dupla foi identificada como O Juan Rodrigues de 20 anos E o Felipe Araújo de 25 Eles são suspeitos de um roubo Que aconteceu no último dia 24 de abril Em uma panificadora Localizada ali no bairro de Aparecida No município de Manacapuru O que que acontece? Eu vou contar a história para vocês O Juan é filho do proprietário desse estabelecimento E ele sabia que nesse dia Uma das funcionárias sairia para ir ao banco Depositar uma quantia de 11 mil reais Ele sabendo dessas informações privilegiadas Que esse dinheiro estaria dentro da bolsa da funcionária Ele então convenceu o Felipe Araújo E o Jonatas da Silva de 25 anos Que está foragido Mas já está sendo procurado pela polícia Ele convenceu eles dois A roubarem a bolsa dessa funcionária Com o dinheiro que estava dentro Eles utilizaram uma motocicleta no dia do crime Para realizar esse assalto Então todo esse dinheiro Que foi roubado por esse trio Foi recuperado e devolvido para o dono Eles foram encaminhados para a delegacia Para todos os procedimentos cabíveis Onde eles foram indiciados Pelo crime de roubo majorado E vão responder na justiça Já o Jonatas da Silva De 25 anos Está sendo procurado pela polícia Eu volto com você aí no estúdio Está sendo procurado pela polícia E pela foto que você está verificando ali Ele não foi Não estava no Facebook a foto dele não Já é foragido da polícia Ou seja, já tem antecedente criminal E a polícia já está buscando por ele E vai encontrar rapidinho Acabou as notícias do interior? Não, tem mais notícias do interior Aqui a gente vai para a Quari Quase dois quilos de drogas foram apreendidos E cinco mil reais em dinheiro também Não acaba por aí não Uma arma também foi apreendida Dentro de uma casa Que uma traficante A mulher tinha dois filhos em casa Saiu de casa E deixou as crianças menores Para não ser presa Acreditem É destaque de Quari que a gente traz para você Coloca na tela para mim Os policiais do 5º Batalhão Da Polícia Militar Do município de Quari Que fica a 363 quilômetros distantes Aqui da capital Receberam uma denúncia anônima Nesta quarta-feira Que informava Que em uma residência Haviam drogas e dinheiro Os policiais militares Imediatamente se deslocaram Até o endereço E chegando lá Eles não encontraram ninguém Porque a dona de todo o material Bem esperta Com certeza já sabia Que a polícia estava indo Na casa dela E resolveu fugir Só que durante as buscas Os policiais encontraram drogas Na parte da cozinha Aproximadamente um quilo De maconha do tipo skunk Quando eles verificaram No quarto dessa suspeita Que não foi identificada Mas que fugiu da polícia Eles encontraram O restante das drogas Mais dinheiro Celulares Joias Relógios Anéis e pulseiras Ao total Foram mais de 5 mil reais Que estavam dentro Da residência dessa mulher 1,8 kg de entorpecentes E todo esse material Foi encaminhado Para o 10º Distrito Integrado De Polícia Do município de Iquari A mulher agora Está sendo procurada Pela polícia Mas é só uma questão de tempo Eu volto com você aí no estúdio Obrigada, May e Chapiama E os filhos, hein? A mulher foi embora Deixou os filhos em casa A traficante Ainda tem coragem de dizer Que faz isso por causa dos filhos É para poder sustentar meus filhos Porque tem gente que alega isso Nada justifica entrar no mundo do crime Tem outras alternativas Vira qualquer outra coisa na vida Trabalha honestamente Mas virar traficante Virar criminosa Quando você tem filho pequeno Você tem família para sustentar Em qualquer hipótese A gente, obviamente, precisa julgar essa situação aí De forma condenável E a gente não está dando uma de juiz, não É um crime Tráfico de drogas Acaba com a sociedade Acaba com a paz das famílias Acaba com os jovens Acaba com a humanidade Ao tráfico de drogas E aí a mulher tem dois filhos pequenos em casa Sai correndo-se pirulita de casa Para não ser presa E deixa os filhos abandonados É para acabar, né? E Itacoatiara 1116 A Câmara Municipal, lá no município Realizou um encontro Para a criação da rede de proteção Às mulheres Vítimas de violência doméstica Aconteceu na Câmara Municipal de Itacoatiara O encontro entre autoridades E sociedade civil organizada Para a criação de uma rede de proteção à mulher Que tem como objetivo O combate à violência doméstica É uma luta já De muito tempo, né? Que a gente vem aqui solicitando Por entender Que é preciso esses instrumentos Para o combate à violência contra a mulher Então hoje O município está disponibilizando De profissionais Aqui como psicólogos e assistentes sociais Que fiquem na delegacia da mulher Fazendo um plantão Onde essa mulher Que é vítima da violência Seja recebida por esses profissionais Segundo os dados da delegacia especializada Da mulher no município No ano de 2018 Foram registrados 15 casos de agressão Além de um feminicídio Enquanto nos quatro primeiros meses de 2019 Já são 30 casos registrados Que preocupam o delegado da especializada E a promotora de justiça Aqui no município de Itacoatiara A gente trabalha juntamente com a delegacia A delegacia e o ministério público Já fazem um trabalho bem importante No combate a essa violência doméstica E a gente espera que com a instalação dessa rede As mulheres vítimas de violência doméstica Elas tenham maior apoio do Estado Na sua proteção integral Já a prefeitura vai entrar com psicólogos E assistentes sociais Para dar o apoio necessário Estamos disponibilizando através da saúde Através da rede do NACE Mais uma psicóloga Mais uma assistente social E se necessário for Pode ser utilizado Nos nossos horários de trabalho Das UBS Qualquer um desses serviços Eu saio daqui satisfeitíssimo Sabendo que a rede foi criada E vai ser implementada E nós haveremos de avançar Significativamente Nas medidas protetivas Em defesa dos direitos das mulheres 11 horas e 18 minutos Ainda precisamos criar Toda uma rede Toda uma estrutura Para poder tratar as mulheres bem E garantir a segurança das mulheres Um dia a gente não vai precisar de nada disso Porque vai ser parte Vai fazer parte Da natureza dos homens Da natureza das pessoas Não agredir ninguém Não fazer mal para ninguém Vamos para Parintins Lá estudantes, professores e pais de alunos Saíram ontem pelas ruas da cidade Para protestar contra o corte de recursos Da educação federal Tadeu de Souza traz os detalhes Márcia, nós acompanhamos Na tarde de ontem aqui em Parintins A manifestação das universidades Pelo corte das verbas na educação Por parte do governo federal Professores, alunos, funcionários Da UFAM e do IFAM Se concentraram na área externa do bombódromo E depois saíram encaminhada Pelo centro de Parintins Eles portavam faixas, cartazes E gritavam palavras de ordem Contra a medida do governo federal De cortar verbas da educação Comprometendo o ensino Nas universidades e institutos federais Traz é uma luta da educação pública Aqui o que vocês estão vendo É uma manifestação de estudantes Professores, profissionais de educação Técnicos De toda a educação Da universidade federal, da universidade estadual Das universidades Das escolas municipais e estaduais Todos em luta Contra todo o desmonte dos direitos Da educação pública Márcia, além de Parintins Barreirinha também realizou Uma manifestação Contra o corte de verba da educação Centenas de professores e alunos E pais de alunos Caminharam pelas ruas do centro de Barreirinha Protestando também contra a medida do governo federal E voltando aqui para Parintins Depois de caminhar por várias ruas da cidade A manifestação terminou aqui No centro da cidade de Parintins Em frente à Catedral do Carmo Na Praça da Catedral Na Praça do Carmo Os manifestantes encerraram Esse ato Contra o corte de verbas Na educação do Brasil Volto com você aí do estúdio Obrigada, Tadeu de Souza Essas foram as notícias do nosso interior do estado E você que está do outro lado Está com saudade dele? Emerson Santos está vindo agora Trazendo mais uma dica no Minuto Oferta É comigo, Márcia Muito bom dia para você Márcia, telespectador da Nova TV em Tempo Muito obrigado pela companhia A partir de agora, Minuto Oferta Diretamente aqui do Tupi Supermercados Vem aqui Eu estou na Zona Leste de Manaus Aqui no Fuxico mesmo Viu? Em frente aqui à Feira do Mutirão É o endereço certo da sua economia Para você comprar aquele rancho Aproveitar que aqui tem muitas ofertas De promoções para você Todos os dias tem facilidade também No pagamento E tem uma feira aqui Que você entra E você já encontra algumas promoções Tem um biscoito aqui de R$ 1,29 Esse biscoito você vai encontrar de R$ 1,29 Para a merenda do filho E também aqui O achocolatado, né? Na caixinha R$ 0,99 Temos também o leite condensado aqui De R$ 1,99 Gente, R$ 1,99 Viu? Para você comprar hoje E mais promoções aí O biscoito Maisena de R$ 2,49 Produtos a partir de R$ 0,99 O flocão Maratá De R$ 1,19 E também um caldo margem Minha amiga, meu amigo Para fazer, né? Aquele caldo Aquela carne guisada Olha aí, ó De R$ 0,29 Olha o tamanho desse supermercado Agora vem cá Que hoje é quinta-feira Quinta-feira para você Comprar e aproveitar Sabe o quê? Frutas, legumes Verduras Tudo isso está preparado E daqui a pouco Eu vou te falar De promoções Que vão estar a partir de amanhã Sexta, sábado e domingo Para você vir aqui No Tupi Supermercado Que fica na Zona Leste da cidade Aqui no Fuxicão Para você, é claro Aproveitar Macaxeira O quilo R$ 1,99 Batata O quilo R$ 3,89 Aí tem tomate Cebola Alho De R$ 1,89 Melancia Banana De R$ 4,50 É para você fazer a feira Mesmo da semana Aqui no Tupi Supermercado Vem para cá Você também Tira o seu cartão Para você passar As suas contas Em até três vezes Sem juros Fazer o pagamento Muito bacana Daqui a pouco eu volto Márcia e telespectador Com mais ofertas e promoções Ah, o tambaqui continua R$ 7,99 Márcia Não me fale em tambaqui Que eu já penso Naquela banda assada Com aquela farinha do areninha Aquele vinagrete Ainda bem que tem umas esfirras Aqui para aplacar a nossa fome Daqui a pouco a gente vai comer 11 horas e 23 minutos Daqui a pouquinho O Emerson Santos Volta de lá Com mais uma dica Do nosso Minuto Oferta Que você sabe que Emerson Santos É especialista em trazer dica Vamos trazer mais um recado Para você que tem do outro lado Olha só Um projeto de lei Discutido na Assembleia Legislativa Do Estado Estipula um valor limite Para operações de crédito Pela AFEAM A agência de fomento Do Estado do Amazonas E proíbe a autorização De empréstimos Para micro e pequenas Empresas Micro e pequenos empresários De fora do Amazonas Óbvio Se é uma agência de fomento Do Amazonas Vamos lá né 11h24 Vamos agora ver a reportagem O projeto de lei Estabelece um teto máximo De R$ 100 mil Para o financiamento Pela agência de desenvolvimento E fomento do Estado O texto é da relatoria Do deputado Serafim Correia Foi aprovado semana passada Pela Comissão de Constituição Justiça e Redação A proposta segue agora Para a Comissão de Assuntos Econômicos Da Assembleia Legislativa Pelo projeto A agência fica proibida De conceder empréstimos A micros e pequenos empresários Que não sejam do Amazonas A ideia é fazer o recurso Girar dentro do Estado E também para o maior número de pessoas Esse é o objetivo De que mais pessoas Tenham acesso a esse financiamento A outra regra É que empresas Localizadas Fora do Amazonas Não terão acesso A essa linha de crédito Por quê? Porque o fundo Da micro e pequena empresa É para o Amazonas Não faz sentido A gente emprestar Para fora do Amazonas Se aprovado Na Comissão de Assuntos Econômicos O PL tramita Para a Comissão De Empreendedorismo E Comércio Exterior Para só depois Ser lido em plenário 11 horas e 25 minutos Você que está ligado Com o nosso programa Da Comunidade Deixa eu falar uma coisa Para você Você está aí assistindo o programa Não manda uma foto Para o nosso WhatsApp Não manda um recado Não manda um beijo Não pede um beijo Eu me sinto usada É, eu me sinto usada Não manda um beijo Manda um recado Faz alguma coisa Sabe? Cadê o recado Do meu namorado Robson, tudo que é marido Vamos lá, ajuda aqui Manda um beijo para mim Aqui pelo nosso WhatsApp Eu quero mandar um oi também Para todo mundo Que está ligado com a gente Pelo nosso Facebook Obrigada pela audiência Nas nossas redes sociais Um grande beijo Para todo mundo Vai lá no TV em Tempo Online Nosso Instagram Nosso perfil no Instagram Segue a gente Curte as nossas fotos Faz nossos comentários Vai lá nos nossos comentários Interage com a gente Para a gente saber Como é que você pensa O que você quer E clica nas notificações Para você receber as notificações Do nosso TV em Tempo Online Tá bom? 11 horas e 26 minutos Tem esporte Aqui na tela Do nosso programa Um atleta amazonense De luta olímpica Conquistou uma vaga Para participar Sabe Deus de onde Né? 11 horas e 26 minutos Daqui a pouquinho Não, não está Agora eu estou te ouvindo Agora eu estou te ouvindo Ela estava falando comigo Eu não estava escutando Gente Quase que eu corri Para comer uma esfirra agora Então vou lá Então pronto Só para o cara disso Vem para cá Letícia Vem para cá Letícia Eu só vi a cara do Ivan Assim Falei Não Ivan Não estou ouvindo Letícia Tudo bom? Olha que linda Essas bandejinhas agora Tudo douradinha O que nós temos hoje No nosso Esfirra Mania Hoje a gente tem 6 esfirras De sabores diferentes Aqui para mostrar para vocês Eu tenho frango com catupiry Banana Mistona Sabor pizza Bacalhau E portuguesa Essa banana Banana com chocolate? Não Essa daqui só é banana A gente tem banana com chocolate Também Romeu e Julieta Que é um sabor doce Lá na Esfirra Mania Sim Aqui a gente só trouxe os sabores mesmo Não, está ótimo Já tem muito sabor Aqui que eu ouvi alguém Correndo com uma esfirra De banana na mão Fazendo Contando uma mentira Para mim a gente estava com recheio de chocolate também Mentira que nem era Quem ligar para cá vai ganhar o que? Nosso combo de Esse aqui Nosso combo de 15 esfirras 5 carne, 5 frangos e 5 mistos Ah, e se você quiser também ligar para o nosso delivery e pedir A gente também está vendendo lá por apenas R$29,90 E lá no delivery você escolhe quantos sabores você quiser, não é isso? É, pode ser 5 carne, 5 frangos e 5 mistos E mais um pet de 1,5 litro Mas se eu quiser para escolher aqueles sabores especiais Por exemplo, de cachorro quente Pode sim Pode escolher, né? Pode E aí, mas é outro preço? Sim, outro preço diferenciado Tem problema Preço diferenciado, mas diferenciado mesmo é a esfirra Lá do Esfirra Mania, gente Isso é que é diferenciado E a gente também tem pastel, sanduíches Tem pastel, sanduíches Pastel também de todos os sabores? Sim, de todos os sabores? Os pastéis e as esfirras são dos mesmos sabores Feitos na hora Quantos sabores? São mais de 40 sabores Minha senhora, eu entendi 200 sabores Eu falei Jesus Quero saber quais são Porque para ter 200 sabores Tem que ter muita criatividade Daqui a pouco eu volto aqui contigo Tá bom, Letícia? Tá bom Enquanto isso, você que está aí do outro lado Vai ligando para cá Porque a gente tem um combo para você Com refrigerante E quem entrega É o nosso querido Esfirra Mania A própria Letícia vai lá E lembrando para você que está do outro lado Se você não receber a Letícia Com toda a alegria do seu coração Ela não vai deixar para você o kit Mentira, ela deixa sim 11h29 tem beijo para quem? Lia lá do Nova Floresta Um grande beijo para você Sandra do Petrópolis Um beijo Muito obrigada pela audiência No nosso Muito obrigada pela audiência No nosso Facebook Agora você que está aí do outro lado ligado Tem Agora Consumidor Tem Agora Consumidor aqui Presta atenção São 11h29min Agora Consumidor no ar Agora a gente vai falar de uma situação chata Para qualquer consumidor Comprar um objeto para casa Trocar porque estava quebrado E vir quebrado de novo Mas não para por aí não A gente vai ver que história foi essa Patrícia de Paula conta para a gente Estamos saindo hoje aqui na TV Com a pauta do senhor Edmilson Que mora no bairro Cidade de Deus Ele é um consumidor Que se considera lesado Por um produto que ele comprou E esse produto não funcionou bem E é isso que nós vamos mostrar hoje Nessa matéria Falando do consumidor Com respeito do direito Que tem esse consumidor Então vamos lá conhecer ele E conhecer toda a história desse produto Que com certeza deve estar dando Uma dor de cabeça daquelas Vamos lá Bom, chegamos aqui no bairro Cidade de Deus Aqui na casa do senhor Edmilson Que segundo informações que recebemos Ele está bastante chateado Com a situação que está acontecendo Com o ar-condicionado Então deixa eu bater aqui Seu Edmilson Oi senhor Edmilson TV em Tempo Patrícia de Paula Tudo no senhor Vamos ver agora Que situação é essa Que o senhor está passando Que a nossa equipe Da TV em Tempo Do programa agora Ficou sabendo em relação A um produto que o senhor comprou E esse produto tem lhe dado Uma dor de cabeça Pois é A gente compra um produto Para melhorar a nossa vida Desse calorzão que nós temos aqui no estado do Amazonas E felizmente o produto Que é novo E está com o mesmo problema Está gelando menos Do que o meu velho E acaba Ele está servindo de sala Para mim Então vamos lá Mostrar esse produto O que está acontecendo Ele tem barulho O que é Com seis dias Com seis dias Eu tive que ir lá na loja E trocar o produto Porque estava com barulho O ar-condicionado E não gelava E fomos lá Trocamos por outro produto E quinze dias depois O produto apareceu O mesmo problema Com o mesmo barulho Não gela Liga A gente liga para lá Já liguei Entrei em contato quatro vezes Com a Consul E eles marcam com Com técnico Para vir na minha casa E eu passo o dia aqui esperando A boa vontade deles E ele não aparece Não liga E nada Então vamos lá mostrar aqui Porque olha só Então quer dizer que compra o produto Aí o produto Deu um problema Seu Edmilson vai lá E troca o produto Outro produto Vem Vamos lá entrando Seu Edmilson Vem com o mesmo Deixa eu passar aqui Vem com o mesmo problema Aí Já fica Já fica chateado Com certeza Um calor desse aqui Aí vai e liga Quatro vezes Marcam com o senhor Quatro vezes Quatro vezes Para chegar até aqui com o senhor E nunca apareceram Nunca apareceram aqui comigo Aqui Nem me ligaram Nem nada A Consul Que é a loja Que é a fabricante Me ligou de São Paulo E os funcionários Da assistência Que é aqui No nosso estado Fica 10 minutos daqui Que é na Cidade Nova E não comparece Eu não sei porque Eu acho que eles se perderam Eu acho que estão vindo de canoa Só pode Vamos lá mostrar Cadê esse ar-condicionado? Deixa eu mostrar aqui Olha onde está ele aqui Onde você colocou? O ar-condicionado zerado Está aqui Está coberto Para não pegar as coisas Vou tirar aqui Para mostrar para vocês Um ar-condicionado Novinho 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 Menos de dois meses De uso Está aqui Está servindo Não ligar ele aqui não Vamos já ligar ele aqui Na tomada Para vocês perceberem E mostrar o problema Vai aumentando a velocidade Vai aumentando mais o barulho Aí você tem motor de rabeto Quando a gente está no interior Bom, essa é a situação Do produto, Sérgio Mir Eu sei que é muito difícil Porque o senhor É um trabalhador Que também tem o sacrifício Para comprar as coisas Para colocar na sua casa E de repente se depara Com um produto Que pela segunda vez Está dessa forma Desse jeito aí, né Sérgio Mir É, e um produto Que é caríssimo É R$ 460,00 A prestação Três vezes E eu não consigo E fluir dele É a minha sala que está Acho que gostando De um produto novo, né Para enfeitar aqui a sala Ou seja, quase R$ 1.400,00 De um investimento No produto Para que a família Pudesse estar No local mais confortável E aí está vindo Praticamente Quase R$ 1.400,00 Jogado fora Lembra que a sua admira Porque olhar um produto Como esse É um valor caro Uma parcela alta, né Alta E a minha esposa Ela trabalha Ela trabalha de enfermeira Ela é técnica Em enfermagem Ela trabalha o dia todo Trabalha a noite No outro dia A noite Que ela volta para a casa E a gente não pode Ter o conforto, né Que era para ela chegar Ligar o ar-condicionado E descansar E não pode Porque não tem condições O jeito Não tem como A gente Ela descansar Com um ar-condicionado Desse Fazendo barulho E não gelando Um quarto Que é 16 metros quadrados Não tem cabimento Como o senhor sabe Tem um especialista Que está sempre no programa Respondendo Ajudando aí o consumidor Que tem os seus direitos E esse direito Precisa ser Preservado E vamos ver agora Como é que vai ser Dentro do programa Como é que esse especialista Também vai poder lhe ajudar Né Doutor E agora Como é que o senhor Vai poder me ajudar Eu espero que você Me ajude aí Porque Estou precisando Já liguei várias vezes Já marquei Já me ligaram E eles não resolvem Eu espero que O programa agora Me ajude Junto com o doutor E com o programa Do consumidor Estamos aqui Eu agradeço A presença de todos Agradeço o programa O programa muito bom A gente não perde Um dia aqui em casa Tá bom E eu só tenho a agradecer E eu tenho fé em Deus Que agora a gente vai conseguir Resolver o problema 11 horas e 35 minutos É dureza Você comprar um produto Apresentar o defeito A primeira vez Você ir lá Trocar o produto Apresentar o defeito A segunda vez E tu ficar sem solução Sem resposta Olá doutor Jaime Bom dia para o senhor Tudo bem? Bom dia Marcia A gente está vendo aqui Se perguntando aqui Nessa reportagem Né doutor Jaime Bom dia meu amigo Minha minha consumidora Estranho que o ar condicionado Não estava instalado Mas caso tivesse instalado E tirado O que é que ele pode fazer? O código consumidor Lá no seu artigo 18 Diz que todos os fornecedores Tanto que o fabricante Responde solidariamente O que é que ele tem que fazer? Reclamar Ele já fez A empresa tem 30 dias A loja tem 30 dias Para efetuar a troca Se efetua uma vez Deu problema no outro produto Efetua a troca novamente Tem mais 30 dias Você renova esse prazo Caso não sane o problema Como não sanou Ele tem 3 alternativas É aquela lá Ele pode substituir o produto novamente Ele pode pegar o dinheiro dele de volta Ou pedir o abatimento do preço Que é o mais difícil O mais certo é ele pegar o dinheiro de volta E comprar em outra loja Já que duas vezes já foi efetuada a troca Exato E não resolveram E ele pode também entrar na justiça Se de repente não devolveram o dinheiro E nem trocarem o produto Sim Se não resolveram administrativamente Consensualmente Não tem alternativa Tem que entrar na justiça Com a demanda judicial Que problema que esse pobre Ele está nas mãos Foi lá Trocou a primeira vez Não sei se tem carro Mas deve carregar o ar-condicionado No caminho Para poder levar lá para trocar É um problema Mas essa que é a solução Apresentou problema Deu defeito Tem tempo Está dentro da garantia Pode trocar Se trocar E está com defeito de novo Tem 3 opções Ou você troca por um melhor Ou você pega o dinheiro de volta Ou você Qual é a outra opção? Abatimento do preço Abatimento do preço Que é mais difícil Porque se não está funcionando Não adianta eu botar o preço Exatamente Tem dica? Tem uma dica Mandei uma dica aí Em relação A cesta básica Das contas correntes Quando é que não deve pagar? Cesta básica Da conta corrente Quando é que não tem que pagar A cesta básica Da conta corrente? É Tem um pacote Tem um pacote Da cesta básica Que geralmente Todo banco Cobra de todo mundo Essa cesta básica Mas se você Verificar Que está dentro Desses números aí Não precisa pagar Essa cesta básica O que que é? Na conta corrente Ele tem direito a fazer Quatro saques por mês Duas transferências E até dez folhas de cheque E a compensação de cheque É ilimitada Já na conta poupança São dois saques Dois extratos Por trinta dias E a transferência também Duas Na mesma particularidade Se você usar somente isso Por mês Você não é obrigado a pagar Não pode pagar Pode cobrar lá Do seu gerente Olha eu só uso Esses números aí Quatro saques Duas transferências E eu não devo pagar Porque todo mês Aquele valorzinho Quando chega no final do ano Dá um montante bem É bem razoável Tem taxa de banco Custa 50 reais 50 reais dá 600 reais No fim do ano Que é isso Agora me diga uma coisa Essa transferência É uma transferência Da mesma titularidade Para o mesmo banco Ou eu tenho direito A alguma transferência Dentro desse pacote Para a mesma titularidade Para outro banco Só pelo mesmo número São quatro No caso de conta corrente São quatro No caso de poupança São dois Para o mesmo banco Sim Tem que ser para o mesmo banco Sim Ok Está dado o recado Tem mais alguma dica? Não Por enquanto não São 11 horas e 39 minutos Deixa eu dizer uma coisa Para você O Agora Consumidor existe Para poder tirar suas dúvidas E tirar essa desvantagem Que o consumidor tem Com relação às empresas Que estão no mercado A gente sabe que tem empresas Que são internacionais São empresas muito grandes E muitas vezes O consumidor acaba ficando Em desvantagem Então a gente está aqui Para poder tirar suas dúvidas E tentar de alguma forma Melhorar essa relação de consumo Entre o consumidor E as empresas É por isso que é tão importante Você mandar seu recado Manda pelo WhatsApp Manda pelos números Do nosso WhatsApp Que estão aqui Pode reclamar também Pelo nosso Facebook Pelo nosso Instagram Todos os casos Todas as suas denúncias São levadas para a DECOM Juntamente com o Dr. Jaime Que vem aqui no programa Esclarecer suas dúvidas E dar para você o norte Para resolver esses problemas Lembrando que o Dr. Jaime Também vai até a sua casa Você quer uma visita Do Dr. Jaime Quer saber como é Que o Dr. Jaime Pode resolver o problema Que você está enfrentando Nessa relação de consumo Ele pode esclarecer Toda essa problemática E resolver tudo isso Eu posso fazer uma dúvida Tem tempo ainda diretor Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho A Claudinha A nossa Claudinha Que colabora com a gente Aqui no nosso trabalho Ah isso Não pode dizer Não pode Vou falar Olha São 11 horas e 40 minutos Desculpe Porque eu não sabia Se eu podia mais dizer Eu estava aqui A Claudinha tentou pagar Eu não vou dizer de onde foi A Claudinha tentou pagar uma conta Quando ela chegou lá Para pagar a conta Ela não recebeu o boleto Ela não recebeu o boleto E aí a gente A gente acabou Eu acabei ouvindo Hoje de manhã Ela dizendo para a gente Que ela foi tentar pagar E não conseguiu pagar a conta Porque não chegou o boleto Não chegou nada E eles não fizeram nenhum pagamento Como é que funciona nesse caso? É obrigação da prestadora de serviço Fornecer esse boleto Seja via e-mail Seja via correio Tem que estar no prazo estipulado Até o pagamento Se ficar comprovado Que a culpa não foi da pessoa Que a empresa de repente Não enviou o boleto para pagamento A responsabilidade é da empresa Sim, com certeza A pessoa tem que pagar Na data correta Desde que o boleto chegue Para ela pagar Tá ótimo Muito obrigada Doutor Jaime Bechaya Pelo nosso quadro de hoje Não se esqueça Que você pode mandar o seu recado Pelo nosso WhatsApp Mas agora Quem vem aqui na tela É o Emerson Santos No Minuto Oferta Vamos falar de ofertas E promoções E atenção Muita atenção Que essas ofertas É a partir de amanhã Sexta-feira Sexta, sábado e domingo Você vai encontrar Essas ofertas aqui No Tupi Supermercados Isso mesmo Olha a promoção Para você Essa ofertaço Imperdível Você só encontra aqui E Mega Economia Para você também Você vai encontrar aí O óleo Concórdia R$ 2,99 Essa é a promoção amanhã Viu? Sexta, sábado e domingo E mais Você vai encontrar também O arroz panela cheia R$ 2,19 E também o trigo Dona Benta R$ 2,99 E essa promoção É imperdível Você ouviu? A cerveja Kaiser R$ 1,69 Isso mesmo que você ouviu R$ 1,69 Essas promoções aqui É amanhã Sexta, sábado e domingo Bombando aqui na Zona Leste De Manaus Olha e tem o suco Tem orgulho Para você degustar hoje Quinta-feira E aproveitar E fazer todas as suas compras Além, é claro De comprar E economizar Em um só lugar Que é no Tupi Supermercado Você encontra O quilo do tambaqui R$ 7,99 Até 3 quilos Olha aí Olha o peixe aí Vamos aproveitar aí O peixe E mais Tem a linha de padaria Que são pães Bolos Tortas Gente É um supermercado Completo Aqui na Zona Leste De Manaus Economia Você sabe É o supermercado Da família Todo mundo comprando Aproveitando E economizando Vindo no lugar certo Onde você vai encontrar Tudo Para a sua casa Em um só lugar E não vai ter Aquele pensamento Será que está barato? Será que eu tenho Que pesquisar Para economizar Para aproveitar? Claro que não Porque aqui no Tupi Supermercados Você é tratado Com muito carinho No Tupi Supermercados Cadê meu suco mulher? Me dá um pouquinho aí Para eu tomar um suco No melhor Da região É claro Leste de Manaus Olha só que maravilha Vem para cá Você também No Tupi Supermercados Aí com um detalhe Daqui a pouquinho Nós temos Na minha casa Agora Ao vivo É contigo Márcia Emerson Deixa comigo Você acabou de trazer uma dica Eu vou trazer outra dica Para você Que é telespectador Agora Atenção Manaus Chegou a solução Que faltava em transporte urbano Para a nossa cidade Mubi Vá de Mubi Vem de Mubi Seja Mubi Uma empresa 100% nacional Baixe agora mesmo O aplicativo E saiba o que é Ir e vir De qualquer lugar Pagando pouco E com agilidade Transporte por aplicativo Com segurança Agora é Mubi Mubi Mobilidade urbana do Brasil Baixe agora mesmo O aplicativo E seja Mubi Maiores informações Pelo telefone 991-3055-29 Agora eu quero falar com você Que está aí do outro lado Que está doido Para ganhar uma camisa Do nosso querido Boi Bumbá Olha aqui Eu tenho duas Para todos os gostos Tanto para o caprichoso Quanto para o garantido Está aqui O que você tem que fazer Você tem que mandar Uma foto Para o nosso whatsapp Com o programa no ar E eu segurando aqui a camisa Está aqui a camisa Não tem que ligar Tem que cantar música É né diretor Mostra ele ali Está tenso o negócio ali Está tenso o negócio Gente boa Não tem nada Que mandar foto não Tem que cantar A cor do meu batuco Tem o som Cadê? Garantido Solta aí Garantido Tem que continuar A música Foi uma música antiga Minha gente Essa música desse ano Quem é fã Conhece Está bom Garantido Agora uma música Do caprichoso Vai Vem do palmares Vem da francesa Joga barranco Chega forte Como correnteza Vem das negras Altas Terra firma É o povo Festeiro Da Ida Vem É o povo Que arrepio Aê Aê É isso? Errei né? Não, não sei Não sei quais são as músicas Mas você que é fã Vai saber dizer direitinho Quais são as músicas E quem continuar a música Quem concluir a música Vai levar uma camisa Do garantido Ou do caprichoso Essa promoção Para quem é fã São duas camisas de cada Duas camisas do caprichoso Duas camisas do garantido Mas só para quem Acertar A música Gente Me dá a letra aí Para participar também 11 horas e 46 minutos Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Oi Márcia A gente está aqui na feira da CEPRO A gente está no agora Oi Márcia Nós somos no agora Estamos no agora Oi Márcia Eu sou da cidade de Deus Eu estou no agora Oi Márcia Somos no agora Estamos no agora Tchau Márcia 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 Márcia